O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Em 2021, o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno é Proteja a Amamentação, uma responsabilidade compartilhada. Nesse período, é realizada uma campanha global para aumentar a conscientização e estimular ações relacionadas ao aleitamento materno. E é por esse motivo que hoje eu estou aqui, como defensor e incentivadora desse ato tão nobre. O sucesso da amamentação não é de responsabilidade exclusiva da mãe, e sim de toda a sociedade, comunidade, família, empregadores, governo, profissionais de saúde e meios de comunicação. O aleitamento materno deve ser mantido de forma exclusiva até o sexto mês de vida, se estendendo até os dois anos de idade ou mais. A amamentação é um dos momentos mais importantes para aumentar o laço afetivo entre mãe e filho, com grandes vantagens para ambos. Faz o útero voltar ao normal no pós-parto com maior rapidez, diminuindo o sangramento, previne anemia materna, reduz o risco de câncer de mama e ovários, e ajuda a mãe a retornar ao peso de antes da gestação com maior facilidade. Para a criança, também tem muitos ganhos. O leite materno protege contra doenças, melhora a digestão e minimiza as cólicas, reduz o risco de doenças alérgicas, fortalecendo o sistema imunológico, pois é rico em proteínas, nutrientes e anticorpos, que são feitos especialmente para cada fase do recém-nascido. Previna a formação incorreta dos dentes e problemas na fala, proporciona melhor desenvolvimento e crescimento, além de ser um alimento completo, dispensando água ou outros alimentos, como chá e suco, até os seis primeiros meses de vida. O bebê amamentado ao seio materno, além de apresentar um excelente desenvolvimento nutricional, tem vantagens também no desenvolvimento intelectual e no sistema nervoso, pois favorece a memória, o aprendizado e a atenção. O leite materno previne a obesidade infantil, com menor risco de problemas cardiovasculares ao longo da vida. Além de todas essas vantagens, ele está sempre pronto, na temperatura adequada, livre de contaminações e ainda de graça. Em meio à situação epidemiológica que nós estamos vivendo nos últimos tempos, com a pandemia da Covid-19, surgem dúvidas em relação ao risco de amamentação, inutrizes com suspeita ou confirmação da doença. Mas até o momento, de acordo com todos os estudos realizados, tanto a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, orientam a manutenção do aleitamento materno, desde que a mãe tenha o desejo de amamentar, condição clínica para tal, e siga as recomendações, como uso de máscara e higienização das mãos. Nós estamos no Agosto Dourado, Semana Mundial da Amamentação, e seguindo o tema deste ano, vamos proteger a amamentação, vamos proteger as nossas crianças e compartilhar essas ideias. Para alguns, é apenas leite. Para o bebê, é vida. Para o bebê, é vida. Para o bebê, é vida. Legenda Adriana Zanotto